Policiais sobrevoaram o bairro à procura do acusado, que conseguiu fugir sem ser identificado. Acredita-se que o autor dos quatro disparos seja um traficante e o crime tenha sido um acerto de contas. Um elemento por nome de Quiones, ele efetuou aproximadamente quatro disparos no elemento chamado José, conhecido por Zé, e efetuou, foi embora. A vítima teria chegado aqui, nessa rua, aqui, numa bicicleta, quando foi atingido por vários disparos de arma de fogo, vindo a cair no interior de um comércio. O ex-presidiário foi morto no início da tarde, na rua 1 do Jaracati, região central de São Luís, e deixou os moradores apavorados com a violência. José de Ribamar Andrade tinha 38 anos. Ele estava preso, agora detalhes nós ainda não sabemos.